Música Correr pela manhã em jejum realmente emagrece mais rápido? Ale! Olha, essa questão de correr pela manhã em jejum não quer dizer necessariamente que você vai emagrecer mais rápido, tá bom? A atividade em jejum, ela tem o certo, como eu posso dizer, objetivo para que torne o seu corpo um melhor queimador de gordura para que você utilize do substrato energético da gordura para a sua atividade, que no caso aqui é a corrida, tá bom? Você se tornar mais cetogênico, você quebrar mais a gordura para a sua atividade em si, ok? Essa seria a ideia básica do treino em jejum, para você ajustar isso e também para questões de você regular a liberação de insulina no seu organismo, que isso pode te gerar um trabalho de fome e tudo mais é mais ou menos por aí que funciona essa questão do treino em jejum agora, que ele vai emagrecer mais rápido do que o outro treino? Vai depender muito do seu treinamento da estratégia de treinamento que você está executando entre treinos intensos, treinos longos em que momento você vai fazer isso, beleza? Essa estratégia de quando você vai botar essa intensidade esse treino longo é que é o primordial de como que vai ser essa eficiência do seu emagrecimento do desgaste do seu organismo, beleza? Isso quando relacionado à questão dietética com o exercício com o treinamento, horário de treinamento, essas coisas todas então, estratégia de treino estratégia de treino A A Q2 A A A A A A A Se inscreva no canal.